E aí galera trazendo para vocês aí galera essa super dica de queda no clinch tá você vai aplicar uma super queda olha só e no final do vídeo aí vou deixar mais uma queda bônus tá para vocês estarem treinando aí colocando em prato observe você está no clinch dessa forma vai dar um passinho com a sua perna que está atrás para lateral dele vai apoiar a mão aqui ó ao lado das costelas tá enquanto sua outra mão está segurando no pescoço e vai colocar um calço fazendo uma ponte você vai puxar empurrar e colocar o calço ao mesmo tempo observa aí o que acontece tá então acontece uma quedazinha bem simples tá e bem eficiente olha só vamos ver esse ângulo aqui passei olha só agora agora vamos ver a garotada aí colocando em prática tá eu vou dando as dicas aqui o pessoal vai colocando em prática tá galera galera deixa seu comentário tá se inscreve no canal sinal escrito para receber todas as notificações a gente coloca vídeo aqui todos os dias no canal tá tanto shorts como vídeo aqui nos vamos de dicas lutas comentadas tá olha só é mais ou menos isso ainda não tá 100% mas é mais ou menos isso aí agora é treino eu vou mostrar novamente aqui ó com johnny para que o gabriel agora execute a técnica técnica tá galera e diz aí quem já conseguiu usar uma técnica dessa aí competição né pessoal às vezes tenta mas não consegue por conta que é bem complicado tem que ter uma técnica bem afiada mas se você conseguir treinar bem você consegue aplicar ela fácil em competição tá observa aí abrilzinho deu passo coloco lá e aqui fez aí a pressãozinha puxando empurrando colocando o calço e agora vamos ver aí aquela dica bônus olha só vamos lá vai estar no clínico só que dessa vez não segura no pescoço vai tá no clínico aí por baixo da axila segurando o outro braço dele lá atrás vai fazer a mesma pisadinha aqui para lateral colocando o caos também fazendo a ponte agora você vai puxar para baixo galera isso aqui é muito utilizado quando está perto do final do leitai ou seja você está lá próxima borda do leitai e você vai puxar o cara para jogar ele para fora tá o pessoal usa bastante isso no sandá para você jogar o cara para fora a pessoa mas você não cai vai primeiro não importa você fez a projeção e jogou o cara para fora o árbitro vai contar dois pontos para você tá galera se você conseguir jogar o cara duas vezes para fora ganhou o raio olha os meninos aplicando tá galera ainda estão pegando o jeito da coisa né precisa um pouco mais de treino mas isso aí deixa o comentário de vocês se inscreve no canal se não é inscrito tamo junto até a próxima sandá lá